Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pela minha voz Nossa, eu tô com dor de garganta, então ignore minha voz, tá? Eu tive que esperar a semana de provas passar Agora veio essa dor de garganta e não podia gravar vídeo na semana de provas, né? Você acha que eu vou esperar mesmo a dor de garganta passar pra deixar você ser vídeo? Não, não, vou gravar com dor de garganta mesmo, tá? Então vamos lá E hoje eu vim mostrar pra gente o dia das crianças Isso mesmo, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês Ah, e se você quer concorrer a esse lindo bebê reborn É muito, muito simples Basta você ir lá no meu Instagram que agora mudou, tá? Para Nandalima Real, tá? Atenção, meu Instagram mudou para Nandalima Real, beleza? Eu postei essa foto aqui, tá vendo? Do sorteio lá Lá na descrição dessa foto tem todas as regras que você deve seguir Aí você já vai estar participando Boa sorte a todas vocês Eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o meu presente Então chega de rolação e vamos ao vídeo Bom, como eu falei, né? São dois presentes Mais um complemento do outro Então eu vou começar abrindo esse Não gosto muito de ficar aqui, espero de saco Então eu vou abrir rápido Bom Aqui vemos o quê? Proteção pra joelho, pra mão Toveleira, joelheira Essas coisas Nessa altura do campeonato talvez vocês já saibam o que é Eu tenho alguma ideia, né? Então vamos lá Agora Para um presente Será que? Ai, gente Será? Será? Um, dois, três e... Tcharam! Eu acho que vocês já sabem o que é E sim, é um patinho Deixa eu abrir Ele é maravilhoso Vou pegar um pra vocês verem Ele é muito confortável Calma Que eu vou tirar disso aqui Olha isso Olha, maravilhoso Olha essa roda Tem glitter Maravilhosa Esse freio Combinando com a roda Com tudo Tudo, tudo, tudo Isso aqui facilita a vida Muito lindo Essa cor maravilhosa dele, gente Eu amei Olha Quem amou? Curte o vídeo Olha isso Vou abrir outro Vem até nessa mochilinha Bem legal Eu estou muito ansiosa Para andar Uhul Então agora eu acho Que eu vou colocar Toda a proteção Ele E vou mostrar um pouquinho Eu meio estabanada, né? Porque eu não sei andar Andando para vocês Aqui embaixo Uhul Estou muito ansiosa Bom, então Mas calma aí Antes eu quero agradecer A todo mundo do meu Insta Um beijo para todas vocês E eu fiquei impressionada Porque eu postei uma foto Lá no meu Insta, né? No meu presente E tal E vocês já acertaram de primeiro Eu falei Ai meu Deus do céu Essas meninas Te conhecem mesmo Então eu quero mandar um beijo Agora para a Duda Lemos Um beijo para você Porque ela foi a primeira a acertar Também tem a Mariana Coelho Um beijo Nossa Tem muita gente que acertou Olha, Alê Um beijo Um beijo para todas Todas vocês Eu estou muito ansiosa Bora descer E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, viu? Porque é muito importante. Se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. O YouTube agora está enfiando o vídeo pra quem deixar o like, tá? Então não se esqueça de deixar o like. Um grande beijo e... Tchau, tchau. Tchau, fui! Mais de patinhas.